Obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos de novo. Uma saudação especial ao Engenheiro José Sardinha pela sua presença aqui, por ter aceitado esta solicitação para esclarecer desde logo o grupo político que apresentou o requerimento e dizer-lhe o seguinte, o Partido Socialista encontra-se muito confortável nesta situação porque à partida não tenho nenhuma dúvida de que foram observados os critérios estabelecidos e as regras. Não constrói as suas dúvidas com base naquilo que a Sábado publica. E nesse contexto, limitar-nos-emos a ouvir seguros de que foram observadas essas mesmas regras e a explicação que acabou de dar é para nós também uma explicação bastante. Só uma pequena nota, é que nós às vezes lemos a mesma coisa de formas diferentes e eu que não estava nada recordada que o Sr. Ministro tivesse aqui assumido o que era que fosse, fui ler, nem foi o Sr. Ministro que falou, foi do gabinete do Sr. Ministro do Ambiente e o que diz é que as questões devem ser endereçadas à EPA. Bom, só isso, exatamente. Muito obrigada, convém realmente precisar os acontecimentos e por isso continuamos a ouvir. O Sr. Deputado Joaquim Raposo quer acrescentar alguma coisa.